o salve salve galerinha do youtube como vocês estão meus amigos então hoje eu vim para mais esse vídeo estou aqui eu que vos falo eu a camisa do meu time como vocês podem ver já viram no meu título tá gerando um um away a história de que o facebook vai passar alguns jogos tem direito a transmissões de alguns jogos da libertadores de 2019 então é o que acontece é basicamente o vídeo seguinte eu tô fazendo esse vídeo é uma que é para mostrar o caminho como vocês podem fazer para quem quer assistir o jogo do grêmio amanhã dia 4 do 4 e na mais precisamente na quinta-feira ou os próximos jogos que vão ser transmitido o jogo do grêmio o jogo através do facebook que basicamente são é o que acontece o facebook comprou os direitos num numa espécie de licitação que a comebol fez tá então ele vai ter direito de 2019 basicamente a 2022 mas enfim não é essa o foco eu quero explicar o seguinte facebook comprou os direitos de transmissão dos jogos da libertadores a partir de 2019 a rede social poderá transmitir 46 jogos da libertadores no facebook watch o facebook tem chegado a um acordo segundo a acordos por alguns dos maiores eventos esportivos do mundo com parte de sua aposta nos vídeos nesta sexta-feira dia 5 em rede social informou ter adquirido os direitos de transmissão da copa com o libertadores para a américa do sul depois de vencer uma licitação da comebol a confederação sul-americana de futebol a empresa poderá transmitir no facebook watch alguns jogos do campeonato nas edições de 2019 a 2022 das 155 partidas previstas para a próxima edição a plataforma tem direito sobre 46 partidas o acordo oferece a rede social exclusividade para 27 partidas das quintas-feiras que serão transmitidas os dez países membros da comebol incluindo o brasil os 19 jogos restantes passarão apenas nos países da língua espanhola a rede social poderá transmitir um jogo por semana na terça ou na quarta-feira neste caso não há exclusividade e a e outros veículos também terão direito aos jogos o facebook ainda apresentará resumos e destaques das partidas além de outros conteúdos relacionados ao campeonato de acordo com o dan reed vice-presidente de esportes e parcerias de mídia do facebook a empresa está animada para reinventar a experiência de assistir futebol para comebol um acordo com o facebook marca uma mudança na venda dos direitos de transmissão seu principal torneio segundo a confederação esta foi a primeira vez em que eles foram negociados com com uma licitação profissional aberta e corporativa então assim eu acabei lendo em algum outro site também que não me recordo agora não consegui achar o contrato mas foi um relângio até pode ter sido no twitter que teve um esquema que a comerbol até meio que tentou dar um pé atrás porque viu que de repente o público não ia curtir e tentou rever o contrato e recindir pagar tal dita multa que se diz né e os valores para rescisão foram astronômicos até ela ela tentou conseguir duas emissoras parece que o grupo globo e um outro grupo que eu não me recordo o nome tentaram então se juntar para pagar essa tal multa né mas parece que era valores astronômicos e aí eles correram fora não não optaram por não não pagar essa essa multa né então ficou como tá no contrato o facebook vai ter direito a essas transmissões nas terças e nas quintas-feiras e isso vai incluir jogos de brasileiros então assim eu basicamente estou fazendo vídeo para galera saber uma que vai ser passado alguns jogos só no facebook e outra de como proceder para olhar o jogo para assistir o jogo no facebook então assim divulga esse vídeo para os amigos gremistas e tal ou ou se se tu é de outro time que tá na libertadores e vai cair algum jogo do teu time numa transmissão do facebook divulga para para outros torcedores do teu time também para todo mundo saber é essa história de que não tem choro no dia do jogo que vai transmitir no facebook é só no facebook não vai ter canal não vai ter youtube não vai ter nada então assim é primeira coisa que eu que eu que eu sugiro para vocês fazer já entra logo no facebook e bota na barra de pesquisa tanto faz se é no celular ou se é no computador bota na barra de pesquisa tudo escreve como é bom libertadores tá e aí dá um enter ou clique em cima e aí vai aparecer para tu curtir se tu não segue tu segue curte a gente porque o que acontece a comebol se tu curte essa essa página dela amanhã na hora do jogo ou qualquer hora que vai ter um jogo com uma transmissão ao vivo ela vai te informar o link ela vai dizer ó tá hora tá começando o jogo ou já tá passando tu vai clica em cima e assiste é a forma mais rápida e prática de fazer isso outra coisa tu vai na barra de pesquisa também exclui o que tu já pesquisou e aí tu tu escreve facebook watch facebook watch facebook watch é w a tch dá um enter ou seleciona com o dedo se tá no no smartphone e também se tu não curte a paz não curte o esquema tu vai e curte também e segue pelo celular eu vou mostrar a telinha de como fica tu vai clicar em cima e nessa lista de pesquisa que tu colocou facebook watch libertadores ou tu pode só botar facebook watch embaixo vai ter assistir se tu tá no no celular aí tu põe assistir se tem algum jogo ao vivo ele vai abrir também ah mas eu quero olhar na minha tv aí tu vai ter que ter uma uma terceira opção porque pelo celular tu vai conseguir ver pelo computador tu vai conseguir olhar ah mas eu quero ver se tem uma tela maior bom aí tu vai ter provavelmente o notebook ou teu computador desktop vai ter que estar localizado perto da tua tv duas opções o teu computador teria que ter a saída hdmi e a tua tv provavelmente tem conecta o cabo hdmi no computador na tv ela vai passar imagem do pc para tua tv só que ah o meu computador só tem aqui aquela saída antiga chamada saída vga que é um que é uma saída exclusiva de computador ou retos projetores tu vai ter que ter esse caminho e a tua tv se ela é mais antiga ela teria que ter essa entrada também o áudio vai sair do computador ou tu conecta uma caixinha de som para ele sair perto da tua tv também então assim ah basicamente são essas opções que tu teria para assistir o jogo amanhã via celular não adianta ter tv smart que que o aplicativo do facebook não vai ter para tv smart é tudo questão de contratos e as parcerias então as marcas não tem o aplicativo do facebook basicamente é no celular ou no computador tá ou se tu tem aquele media box eu vou tentar eu tenho vou tentar no meu o media box de repente baixar o aplicativo do facebook logar e tentar assistir por ele também aí beleza seria rodar show de bola mas basicamente é computador e celular ou tablet né na real e aí tu faz esse esquema procura na barra de pesquisa do facebook como é bom libertadores segue ela que ela vai informar a hora que o jogo vai passar ou escreve facebook watch watch é w a tch watch segue também a hora que tiver uma transmissão ao tempo que o jogo vai ouvir ele vai te sugerir tu vai tu vai assistir tá então essa essa conexão de computador com o monitor com a tua tv na real ela tem essas duas formas ou cabo hdmi ou cabo vga é as duas únicas formas que tu vai conseguir passar para tua tv então é caso alguém daqui tiver alguma dúvida passa lá na na loja onde eu trabalho que tira mais dúvidas a gente tem até cabo lá para vender a bj tá informática então aqui até eu tenho um dizerzinho de como assistir libertadores no facebook aqui o explica por né por palavras né entre no facebook procure pela área de vídeos o facebook watch procure pela página como é bom o libertadores e siga com isso as partidas vão ser adicionadas a sua lista do watch quando o jogo começar você vai poder assistir direto pela rede social seja um desktop ou no celular no momento não é possível assistir vir aplicativos de smart tvs então é basicamente isso que eu falei só que eu tô só lendo um um linkzinho que eu peguei tá então cruzado é isso eu quis fazer um vídeo para orientar auxiliar e simplificar para vocês que não é um bicho de sete cabeças mas não vai ter outra opção a não ser essas duas que eu falei para vocês então espero que eu tenha ajudado para se precisar de alguma ajuda minhas redes sociais o meu contato está tudo na no link tem links na descrição então entra em contato hora que for tem 24 horas para vocês ver isso jogo amanhã 7 horas 7 45 não tenho certeza é a única opção é via facebook o facebook o facebook comprou os direitos e vai passar o jogo só no facebook amanhã então tu gremista que quer olhar aqui aqui de broxir maratá região e tá olhando esse vídeo espalha ele o máximo possível para os amigos que eu tenho certeza que ele vai ajudar então eu não vou cortar nada o vídeo vai ficar assim vai ter vai estar sem edição porque eu quero fazer esse vídeo o foco que é ajudar a vocês então gozada um abraço espero que o vídeo tem ajudado segue o canal curte se inscreve não custa nada de graça me ajuda bastante e eu fico contente com o apoio de todo mundo os vídeos vão continuar vai ter coisa melhor vindo por aí vai ter coisa show aparecendo aí um grande abraço compartilhe o canal para quem puder eu agradeço fica um abraço e fiquem todos com deus valeu um beijo para quem quer abraço para quem não quer valeu falou e fui